Será que eu tô esperando o direito? Até por outro estádio eu vou ter que enxergar Moleque forte, papai do céu, muito obrigado mesmo Mas dá força pra ela tudo entregar Que igual a cena da sua voz, que já está cansado Tem com mais de anos, cê vai deixar você sair Sempre fora a vida, os perigos aparecendo Cê é moradinho, mas é o meu pai do chico Cê é moradinho, saliente, que moleque tá preso Desculpa, esse é meu jeito, ninguém vai me mudar Cê é moradinho, saliente, que moleque tá preso Eu sou a terra a metade fazer, papai do chico Cê é moradinho, saliente, que moleque tá preso Desculpa, esse é meu jeito, ninguém vai me mudar Cê é moradinho, saliente, que moleque tá preso Eu sou a terra a metade fazer, papai do chico Mas é possível, será que eu tô enxergando o direito? Até quando eu digo que eu vou ter que chegar Onde é que pode botar no céu e tudo ligar no preço? Mas tá pensado pra ela poder me arretar Que inovência da sombra e divisão da sombra Que todo dia você vai deixar você sair Você tem coragem de experimentar esse lojinho Você é morado e vai esconder o preço Onde é que pode botar no céu e tudo ligar no céu Escuta esse FG e ninguém vai me mudar Onde é que pode botar no céu e tudo ligar no céu Eu sou a verdade